Tem mega feirão aqui na Rare Car nesse final de semana. Eles ficam aqui na Avenida dos Estados, número 6761, dentro do posto BR Paladino, em frente ao posto Cabeça Branca, que é super conhecido aqui em Santo André. E olha, os carros anunciados abaixo da tabela FIP, eu vou comprovar. Classic Life, olha o que achado, 2005, com direção impecável, R$ 15.900. Palio Fire Economy, Flex 4 Portas, 2011 completo, R$ 24.900. Sander 1.6 Dinamic 2015, completo, R$ 37.900. Saveiro Cross 1.6 2012, completo, R$ 42.900. Detalhe, comprando seu carro nesse final de semana, tanque cheio nos dias de hoje. Que presentão, hein? Aprovação em taxas especiais no final de semana. Super avaliação também no seu usado. Já anota aí o WhatsApp para você fechar negócio, tá? 948704824. Os carros anunciados abaixo da tabela FIP, eles estão aqui na Avenida dos Estados, número 6761, aqui no posto BR Paladino, em frente à Cabeça Branca, em Santo André. Aproveita!